Pedro Grunberg, pilotei o Caico Verde que deu carona pro Mabel. Carregava eu e mais três ou só eu e o Douglas mesmo, tanto que viramos. Quando caiu, ele disse que cortou o pé. Me admira não ter virado um super-herói com o que tinha naquela água. O caiaque, não é Caico? Caiaque. Esse aí mesmo. Como assim? Tu tava num caiaque, Mabel? Pra sair de casa, pra sair da casa dele. Ah, é verdade. E aí podia ter levado um monte de gente pra levar o Douglas, cara. Sim, aí foi com o bico do barco lá no céu. E aí ficou... Ele se fudeu, ele tava no enchente, se fudeu, né, cara? E o pessoal remando, remando e nada. E teve gente que se fudeu muito mais. Tu ajudou uma galera, né? Ele ajudou a dar a lotação do... Era pra ter saído 10 e saiu só ele, cara. Aí depois ele compensou, né? Levou a galera pra casa dele. Por causa do quê? Por causa do peso na consciência. Claro! Aí ele teve que levar a turma toda pra casa dele lá. Desviar o catamarã pra rua dele, pra tirar ele de casa. O caiaque chegado no caso do Douglas lá. Eu sou muito Paulo Cú. E o Douglas... E aí foi. Falando em gordo, né? Eu fui tocar uma formatura no sábado e o cara gritou, depois de homenagem aos pais... Nele, pançudo! Viu? Os caras não respeitam a gente, né? Não, vai cair nessa da variátrica, hein? Isso aí não dá. Também é tão gordo, cara. Não é nada. Então eu vou comer mais um pouco. A gente só teve que abrir aqui essa parte aqui. Tirar a parte de vidro ali que tinha. Tirar a... Que era todo com eco. Por favor, eu vou no... Tirar essa abertura toda ali. Aqui, Jesus. Aqui, onde tu tá, Jesus? Aqui, Jesus. É isso aqui mesmo. Isso era uma porta. Isso aí tudo era uma porta única. Era uma abertura. Jardel Brown não sabia que o Israel Kamakawi, o Ooli também toca violino. Não é um violino, é um violão espanhol. Mas você... Manda aí. Viu? 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 Caralho, man. That's it. Curcuma, porta fria, elefantias. Café com leite, com pão com manteiga Vai pro Lu Santos, vai Segue Barretão, vambora Barreto emagreceu também Barreto emagreceu Já foi